Na casa roda o seu pai de rosto Na casa roda o seu pai de rosto Na casa roda o seu pai de rosto Mostra-se agora, começar o vai ser Vem ser os lugares que a vida começa a rosto Na casa roda o seu pai de rosto Baixa o seu leite, baixa o seu leite Vamos aqui Epa, epa, epa meu amigo, pare-se se acordei Que pi...